Coisa muito gostosinha! Vem aqui, Jaqueline! Tá! Olha que lindinha! Bárbara! Nova estrelinha do SBT! Seja bem-vinda, sua linda! Obrigada! Você é tão lindinha que parece de mentira! Não é? A gente olha e tem essa impressão que é de mentira! Boneca de caixa, quando eu costumo dizer. É tão linda que parece uma boneca de caixa! Nossa, que lindo seu público! Olha, é nosso público, a criançada do Brasil! Vamos cantar agora comigo o rock da Lanchonete! Vamos lá! Lanchonete! Lá vem a Lanchonete! Depois é só esperar um pouquinho de emoção! Lá vem a Gastonete! Eu não vou! Lá vem a Lanchonete! Lá vem a Lanchonete! Lá vem a Lanchonete! Lanchonete Pois é Só esperar Um pouquinho de emoção Lá vem a Gassonete Eu quero Sujo sorvete Mas com o vento do céu Com gosto de mel E lembra o papel Uma manhã de sol quente É pra tudo o dia Com roguerinho de abacate Uma chinela dentro de uma melancia É bom girar, girar Num banquinho de um balcão De uma Lanchonete Pois é Só esperar Um pouquinho de emoção Lá vem a Gassonete Me engano Na piscina De fuma brilhante De refrigerante E bebo bastante Um barco de gelatina Cheio de pirata E um barco de gelatina Cheio de pirata E um barco de gelatina É bom girar, girar Num banquinho de balcão De uma lanchonete De uma lanchonete Cantem Pra ser um barco de gelatina Opa, girar Opa Girar Um banquinho de um balcão E uma lanchonete E aí